Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim dar alguma dica para vocês de como cuidar da sua pele nesse verão Bom, eu vou estar mostrando e dando dica para vocês de alguns produtos da minha querida e maravilhosa parceira Novos de Cosméticos Minha parceira aqui de canal de blog Para quem não conhece, meninas e meninos, a Novos de Cosméticos é uma empresa que já está há 12 anos no mercado 10 de fabricação própria, completando esse ano de 2012, ok? 7 selos quality no atendimento Eu vou estar mostrando para você os produtos maravilhosos para a pele do corpo Hoje Bom, eu vou estar mostrando para vocês essa maravilhosa loção hidratante Ó, loção hidratante da Novos de Cosméticos Ela tem colágeno e elastina com filtro solar, ok? Meninas Ela tem 200ml, ela é maravilhosa Tem um cheirinho maravilhoso Quem usa essa loção não fica mais sem essa loção, meninas e meninos É uma loção magnífica Eu vou ler atrás para vocês, ok? Inclusive vocês podem estar utilizando na praia Ela não tem aquele cheiro de mar de praia que nem os filtros solares tem E ela protege realmente bem a pele Além de ser um hidratante corporal, meninas, olha que maravilhoso Também contém filtro solar, ok? Então você pode estar usando quando está no sol e pós o sol também E durante o dia todo, quando você for sair do sol, que ela protege sua pele É uma loção corporal, ok? Bom, ó, loção hidratante com colágeno e elastina com filtro solar Hidrata a pele e mantém a umidade natural, proporcionando a sensação de frescura e bem-estar Aplicar sobre o corpo todo após o banho de ar, depilação, barbear e banho de sol Ok? Ela serve também como creme de barbear, pós-barba Que nem está escrito aqui, é maravilhosa Ela fecha os poros Não dá irritação e é muito boa pós-depilação Eu utilizo ela, meninas, todos os dias Principalmente agora no verão Mas sempre utilizei essa maravilhosa loção De colágeno e elastina da Nouveau de Cosméticos E também pós-depilação Quando eu me depilo, eu utilizo ela pós-depilação Para evitar, como eu sou uma pessoa que tem a pele muito excessiva Então às vezes quando eu utilizo o método da lâmina Me dá sensibilidade, sai algumas bolinhas, coço pouco E depois que eu comecei a utilizar essa maravilhosa loção da Nouveau de Cosméticos Nunca mais eu tive esse problema de coceira, irritação É maravilhosa, meninas e meninas Então eu recomendo para esse verão Bom, um outro produto também maravilhoso Que eu recomendo Todos esses produtos que eu estou mostrando para vocês, meninas e meninas Podem ser utilizados em qualquer época do ano, ok? Eu estou dando ênfase para o verão Porque eu resolvi dar algumas dicas agora para verão Para vocês, ok? Bom, eu indico também essa maravilhosa loção de erva doce Da Nouveau de Cosméticos Ela tem 200ml Ela tem colágeno e CPNA PCANA Colágeno Ela é maravilhosa, meninas e meninos Essa loção Ela é utilizada tanto no rosto como no corpo Ela é muito boa quando a gente leva aquele sol de praia Aquele sol durante o dia a dia, meninas e meninos Sabe quando queima, quando fica irritado A gente sente que a pele quente, tudo Ela acalma muito a pele Meninas e meninos Pegamos com o algodão Pegamos com o algodão e passamos nas regiões lesionadas pelo sol Mesmo com queimaduras, assim, de primeiro grau Ou regiões, assim, irritadas Que não chegaram a queimar, mas estão quentes pelo sol Quando a gente chega, às vezes a gente chega até com o rosto Ou em alguma região quente É só aplicar e beber de algodão Essa loção que vocês vão ver a diferença na sua pele Ela é maravilhosa E ela repõe o colágeno perdido da pele Meninas e meninos É maravilhosa porque ela tem colágeno e PCANA Eu indico muito pra vocês Essa loção Eu vou deixar aqui, logo abaixo No final do vídeo No box de informações O site de vendas da minha gerente distribuidora Antônia Pereira Se acaso vocês quiserem adquirir os produtos Eu recomendo muito os produtos Ok? Que são maravilhosos Vocês vão viver mais sem Depois que vocês experimentarem Tenho certeza Como eu não vivo mais sem Ok? Bom O outro produtinho também que eu quero mostrar pra vocês Ele é um específico para o verão Esse produto é magnífico Meninas e meninos Ele é uma loção hidratante corporal verão Novo de cosméticos Loção hidratante corporal verão Ela tem Ilhalorato de sódio E aloe vera Refresca e hidrata profundamente Com óleos vegetais Calêndula e girassol Está escrito aqui 250 ml Meninas e meninos Eu amo essa loção Ela é maravilhosa Ela tem um cheirinho maravilhoso Ela é ótima Eu vou ler para vocês o que ela faz Loção hidratante corporal verão Sua fórmula enriquecida com Ialuronato de sódio Óleos vegetais E hidratante sua fisa pele Mantendo bonita por muito mais tempo Ela pode ser utilizada principalmente Pós praia Pós expor ao sol Ok? Tem aloe vera Porque aloe vera Se vocês não sabem Meninas e meninas Ele é calmante Ele é muito bom Pra pele Quando está Assim ressecada Por causa do sol Quente Por causa do sol Ou início Se não chegou a queimar Mas chegou a irritar a pele Por exposição solar Ela tem um Alto poder cicatrizante Muito bom A aloe vera Então contém aloe vera Nessa maravilhosa loção Aqui em verão Na noite Contém aloe vera Que protege e recondiciona a pele Proporcionando uma agradável Sensação de frescor Que eu falei pra vocês Que tanto essa aqui Que tem aloe vera Como a de erva doce Principalmente Ela calma a pele Ok? Pós sol Ao uso regular durante o verão Hidrate a epiderme Intensamente Você vai sentir Uma hidratação impensa Na sua pele Do corpo Deixando a macia e sedosa É o que eu havia comentado Com vocês agora há pouco Aplicar sobre a pele Limpa e seca Espalhando suavemente Até a total absorção Do produto Maravilhoso Menos Menos Recomendo Essa loção Maravilhosa Hidratante corporal Da Noft Cosméticos Tem aloe vera E iliarurato de sódio Ok? Bom Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas Meninas e meninos Eu vou deixar aqui No box de informações O site Da minha gerente Distribuidora Antônia Pereira Da Noft Cosméticos E Pretendo dar Outras dicas Também de verão Para vocês Sobre pele Do rosto Também Ok? E Vou falar também Ao longo Dos próximos vídeos De Outros produtos Também da linha Da Noft Cosméticos Que é uma linha Completa Que é uma linha Que vai De produtos Que vai da cabeça Até os pés Maravilhosa Eu tenho certeza Que vocês vão gostar E vão estar utilizando E não vou viver mais Desse vídeo Favorito Esse vídeo E é isso Espero que vocês tenham gostado E Hoje o meu beijo Vai para minha querida leitora E seguidora Rubi Rubi Um beijo Rubi Você está guardado aqui No meu coração Como todas as minhas leitoras E seguidoras Peço para vocês meninas Que já me seguem Aqui no canal Por favor também Me sigam no blog Clique lá no participar Desse site E sejam minhas seguidoras No blog E é isso Um grande beijo Tchau, tchau E até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau